E olha, dos 92 municípios que a DIV fez o levantamento de focos com o mosquito Aedes aegypti, mais de 50% estão com um risco médio e alto de transmissão de dengue, zika e chikungunya. A gente conversou com a DIV para saber o que isso significa na prática. Olha só. 11 municípios com alto risco, a gente tem ainda mais 39 com médio risco. E quando a gente compara o mesmo período do ano passado, seja novembro de 2018, a gente vê um aumento dos municípios nessa condição de médio e alto risco. Então, sinaliza um risco para a próxima temporada, já que a gente se aproxima do período sazonal. Então, a gente tem um maior risco de ter transmissão. E por isso a importância de estar intensificando as ações nesse período do ano.